O problema é esse que está aqui no quadro. Eu tenho um triângulo retângulo, que está inscrito aqui em uma semicircunferência. E aí, sobre os catetos, eu tracei um semicírculo aqui e um semicírculo aqui. Essas regiões A e B são chamadas de lúnulas. E a pergunta é quanto vale a soma dessas duas lúnulas. O triângulo retângulo tem lados 6 e 8. A pergunta é quanto vale a soma A mais B ali, a soma das áreas das lúnulas. Bom, a gente vai atacar esse problema de duas maneiras diferentes. A primeira maneira, a gente vai atacar sem parar para pensar. É um problema que apareceu na minha prova, eu tenho que resolver aquilo num tempo razoável. Eu vou começar a escrever sem me dar o luxo de parar, analisar melhor a figura. Quer dizer, a única coisa que eu já vou afirmando aqui é que esse triângulo aqui é muito conhecido. Ele é aquele 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, esse lado aqui. Já vou escrever aqui que é 10. Porque é uma figura realmente muito conhecida. Agora, tem uma outra maneira também de resolver o exercício, que é parando, pensando um pouco, analisando. E aí a gente vai usar muito fortemente o teorema de Pitágoras, uma generalização que a gente vai falar depois no final, que vai poder ajudar a gente a resolver um monte de outros exercícios. Então, primeiro vamos resolver na força bruta e depois a gente para e analisa um pouquinho melhor a figura e tenta resolver de um jeito um pouco mais rápido, tá bom? Bom, então aqui eu já separei a figura, eu reescrevi aqui as coisas aqui e disse o seguinte, que essa parte, essa luna arque mais essa regiãozinha x que eu separei, vai ser a área desse semicírculo. E eu escrevi aqui que essa área, a mais x, é a área do semicírculo de raio 3, né? Porque o diâmetro é 6, então o raio é 3, tá? Então a área do semicírculo vai ser metade da área do círculo, então vai ser π vezes r² dividido por 2. No caso, r vale 3, então ficou 9π sobre 2. Mesma coisa eu fiz para cá. Chamei esse pedacinho aqui de y, se eu fizer b mais esse pedacinho y, eu vou ter a área desse semicírculo, ou seja, eu vou ter π vezes 4² dividido por 2, que eu escrevi aqui, b mais y igual a 16π sobre 2. Ainda tenho o triângulo, que eu chamei aqui de T, tá? O triângulo tem a área cateto vezes cateto sobre 2, é um triângulo retângulo, tá? Então vai ficar 6 vezes 8 dividido por 2, que dá 24. E por fim eu vou somar isso aqui tudo. Somar essas áreas todas. Então eu vou ter a mais b, que é o que eu quero calcular, mais x mais y mais t, igual a 25π sobre 2 mais 24. Tá bom? Então somei todas as igualdades que eu tinha ali, e encontrei aqui, o que eu quero calcular, mais x mais y mais t, é igual a 25π mais 24. Tá? Agora, quem é x mais y mais t? Se você olhar aqui, ó, x mais y mais t, bom, isso dá o semicírculo que envolve o triângulo retângulo. Mas a área desse semicírculo, ou seja, esse valor aqui, ó, eu consigo calcular. Do mesmo jeito que eu calculei as outras. O diâmetro é 10, então o raio é 5. Então isso vale 25π sobre 2. E agora, olha como é que eu estou. O que eu quero calcular, que é a mais b, mais 25π sobre 2, é igual a 25π sobre 2, mais 24. Tá? E aí, como tem 25π sobre 2 dos dois lados, eu chego à conclusão que a mais b é igual a 24. E esse 24, esse 24, ele foi obtido de um jeito interessante. Esse 24 é exatamente a área do triângulo onde eu escrevi. Tá? Então assim, esse é o problema de Hipócrates original. Tá? Eu pegar essas duas lúmulas, mostrar que a soma das áreas dessas duas lúmulas é igual à área do triângulo na qual elas foram construídas. Então esse problema a gente vai resolver usando o Teorema de Pitágoras, ao invés de ficar fazendo conta como a gente fez aqui agora, que, óbvio, serve para você encontrar a resposta que você precisa na hora da prova, mas, analisando um pouco mais, você consegue explorar mais as figuras e ficar com mais ferramentas para depois resolver outros exercícios mais interessantes. Bom, vamos então reatacar esse problema, só que agora sem necessidade de números, sem necessidade de nada. Na verdade, eu vou fazer um problema mais teórico, onde eu vou provar que a soma das áreas dessas lúmulas, A e B, é igual à área do triângulo, que é exatamente o problema do jeito que ele está proposto ali na apostila do pique e você já deve ter tentado resolver ou conseguiu, então vai ver agora como é que a gente resolve. Tá? Bom, para resolver esse problema, eu vou usar uma generalização do Teorema de Pitágoras, tá? A gente já viu que em qualquer triângulo, em qualquer triângulo, vale que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza. Já viu que vale ida, vale volta, está tudo perfeito. Mas agora eu vou dizer o seguinte, que se eu pegar um triângulo retângulo ABC aqui, retângulo em A nesse caso, e desenhar uma figura F1 qualquer, não é mais um quadrado, é uma figura F1 qualquer, e desenhar sobre os catetos B, sobre o cateto B e sobre a hipotenusa A, duas outras figuras semelhantes à figura original que eu tinha desenhado aqui F1, vai valer ainda que a soma das áreas das figuras desenhadas sobre os catetos vai ser igual à área da figura desenhada sobre a hipotenusa. Isso é bem legal, né? Você vai poder generalizar aquilo que você... Ao invés de você só ficar com um quadrado, agora ter que desenhar um quadrado para ilustrar o Teorema de Pitágoras, você vai poder desenhar uma figura qualquer, desde que você faça figuras semelhantes aqui sobre os lados desse triângulo. Vamos ver como que isso funciona, por que que isso funciona direitinho. Bom, aqui eu tenho três figuras, duas figuras sobre os catetos e a figura sobre a hipotenusa. Quando as figuras são semelhantes, e é o caso, F1 vai ser semelhante a F2, vai ser semelhante a F3, e aí, óbvio, elas vão ser semelhantes duas a duas. Quando as figuras são semelhantes, a razão entre as áreas dessa figura é igual ao quadrado da razão de semelhança. Só que, nesse caso aqui, por exemplo, vou pegar F1 e F3, são figuras semelhantes. Eu pego dois, esse lado reto aqui da figura, vai ser homólogo do lado reto dessa figura aqui. Então, a razão entre esses lados retos vai ser a razão de semelhança dessas duas figuras. Então, a razão entre as áreas de F1 e F3 vai ser o quadrado da razão entre esses lados, C e A. E aí, foi isso que eu escrevi aqui, ó. A área de F1 sobre a área de F3 é C² sobre A². Do mesmo modo, se eu pensar nessas duas figuras, que são semelhantes, a razão entre as áreas dessas duas figuras vai ser igual ao quadrado da razão de semelhança, que é a razão entre o cateto B e a hipotenusa A. E aí, eu escrevo aqui, ó. A área de F2 sobre a área de F3 vai ser B² sobre A². O que acontece se eu somar essas igualdades aqui, membro a membro? Somar os membros esquerdos, tá? Somando os membros esquerdos, a fração já está com o mesmo denominador. Então, desse lado aqui, eu vou ficar com a área de F3. E em cima, eu vou ter a área de F1 mais a área de F2. Somar agora os membros direitos das igualdades. O denominador já é o mesmo. A2. E em cima eu tenho B2 mais C2. Mas, peraí, o teoreno de Pitágoras, na verdade, eu já tinha. O que eu quero é generalizar o teoreno de Pitágoras. Então, eu já sei que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Em outras palavras, B² mais C² é igual ao quadrado. E, portanto, essa fração aqui é igual a 1. Mas, se essa fração é igual a 1, essa fração também é igual a 1. E aí eu provo que a soma das áreas de F1 com F2 dá F3, que era o que eu queria, que é a generalização do teoreno de Pitágoras. Agora, vamos tentar aplicar essa generalização no problema das lúmulas, que vai ser bem mais legal. E depois a gente tentar aplicar em vários outros. Bom, agora, de posse dessa generalização do teoreno de Pitágoras, a gente vai resolver o problema das lúmulas sem ter que fazer conta. A gente viu que, para encontrar que a área é igual à área do triângulo, a gente teve que, no final, falar e lembrar que aquela área era, que eu tinha calculado aquele 24, que a gente achou, era a área do triângulo. Agora, eu não vou mais fazer conta. Então, já que eu não vou fazer conta, eu nem vou dizer quanto valem os lados do meu triângulo. Certo? Um triângulo retângulo qualquer sobre os catetos eu construí essas lúmulas. Como é que eu obtive essas lúmulas? Eu peguei o semicírculo que envolve o triângulo, construí aqui um semicírculo sobre o cateto, semicírculo sobre o outro cateto, e peguei a parte que está exterior ao semicírculo do triângulo original e interior ao semicírculo do cateto, de cada um dos catetos. Está certo? Bom, até onde a gente tem, já do teorema de Pitágoras, se eu fizer uma figura sobre esse cateto, uma figura sobre esse cateto, e elas forem semelhantes, se eu construir uma figura semelhante na hipotenusa, a soma dessas duas áreas vai ser igual à área da figura construída sobre a hipotenusa. Essa é a generalização do teorema de Pitágoras. E uma coisa muito legal é que todos os polígonos regulares de mesmo gênero são semelhantes entre si. E os círculos são sempre semelhantes entre si. E a razão de semelhança entre dois círculos é a razão de seus raios. Eu não vou usar o fato da razão de semelhança ser a razão entre os raios, mas vou usar o fato de que esse semicírculo é semelhante a esse semicírculo. Todos os semicírculos são semelhantes. E vai ser semelhante também ao semicírculo que eu desenho sobre a hipotenusa. O que eu estou querendo dizer? A área desse semicírculo todo mais a área desse semicírculo todo vai ser igual à área desse semicírculo todo. Tudo bem até aí? Acho que é fácil, né? Não tem nenhum mistério. Mas o que eu vou fazer é o seguinte. Pega esse semicírculo aqui agora e dobra. Quando você dobrar, o que eu encontrei até agora é que essa área toda vai ser igual à área desse semicírculo mais esse semicírculo. Certo? Mas, peraí, eu só quero A mais B. Está sobrando aqui, né? Não queria X nem Y. Mas o que está sobrando? Se eu tirar esse pedaço aqui e tirar esse outro pedaço, o que sobra? Eu tirei o X, tirei o Y, sobrou exatamente T. Ou seja, se eu tiver esse semicírculo todo menos o X mais esse semicírculo todo menos o Y, isso vai ser igual a esse semicírculo todo menos o X mais Y, que é a área do triângulo que a gente queria e aí a gente resolveu o problema, teria chegado a essa conclusão do 24 lá que a gente chegou no começo bem mais rápido sem ter que fazer muita conta. Tá bom? Isso aí, até a próxima. Tchau.